A colisão envolveu um Gol com placas de quedas do Iguaçu e uma caminhonete de Chopinzinho. Foi no centro de Chopinzinho. Duas pessoas ficaram feridas, os dois ocupantes do Gol. A batida ocorreu na manhã desta quinta-feira. Os dois receberam atendimentos do SAMU e foram encaminhados ao hospital. O motorista da caminhonete não se feriu. Um dos veículos parou em cima da calçada.